Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está procurando um vídeo que relaciona os diferentes tipos de concentração, fica nesse vídeo que ele pode te ajudar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Nessa playlist você assiste uma sequência de vídeos que abordam a química usando cal. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 59, foi retirada da prova da UFJF de Rio de Janeiro de 2010 e o tema que é soluções e dentro de soluções, cálculos de concentração. Nessa tela eu faço a leitura do enunciado, vamos a ela. A concentração em mol por litro de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 35% em massa e densidade de 1,14 é aproximadamente igual a... Lembra que nessa tela é só a leitura, vamos agora para o cantinho para assistir a resolução. Para eu começar a resolução eu vou destacar, vou grifar as informações mais importantes. Terminado de grifar o mais importante, às vezes você até se pergunta Nossa, grifamos tudo? Tudo é importante? Sim. Olha só, a gente tem que procurar a concentração molar em mol por litro, é essa daqui. É aquela mol por litro, é essa que nós temos que procurar, é isso que nós não sabemos. Para isso sabemos que estamos lidando com um ácido sulfúrico. A fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4, nos permite calcular a massa molar dessa substância. Para calcular a massa molar de substâncias, eu vou deixar um card aqui para vocês acessarem como é que se calcula a massa molar de uma substância. E aqui, a massa molar é 98 gramas por mol. Então a gente vai começar armando uma regra de três para isso. Existe 98 gramas em cada um mol do ácido sulfúrico. Então eu já sei que de alguma maneira eu tenho que chegar nesse mol aqui. Mas continuando a leitura no texto, vou trocar de cor de caneta para ficar didático. O texto me diz que tem 35% em massa. Quando a questão me fala que a porcentagem é de 30%, 35% em massa, a gente pode entender que existe 35% em 100%. Por isso nós dizemos 35%, vamos dizer 35 gramas em cada 100 gramas. É importante destacar que como essa é uma porcentagem, é 35 gramas do soluto em cada 100 gramas da solução. Então já que a gente fez essa anotação aqui, vou voltar lá na primeira informação, que era 98 gramas do soluto, porque é o ácido sulfúrico, em um mol também do soluto. É bem importante que você vá reconhecendo sobre cada uma das informações, se é sobre o soluto ou se é sobre solução. E ainda a questão também nos trouxe que a densidade é de 1,14 grama por ml. Uma densidade de 1,4, na verdade 1,4 grama por ml. Isso significa que existe 1,4 grama de solução, porque densidade é uma relação de solução com solução. Inclusive, se você quiser ver um pouquinho mais sobre densidade, vou deixar um cargo aqui. Densidade de 1,4 grama de solução em cada 1 ml de solução também. Com todas as regras de 3 esquematizadas aqui, a gente tem que calcular quantos mols por litro. E quando a gente tem que procurar quantos mols por litro, a gente já sabe que é 1 litro. E a única posição que 1 litro pode ocupar é perto dessa. Vamos colocar aqui, 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. A gente vai multiplicar em cruz e vai descobrir que esse primeiro x aqui, ele vale 1.400 gramas. E esse 1.400 gramas é a massa da solução. Esse é o nosso primeiro x. Esse 1.400 gramas de solução, eu coloco aqui embaixo a solução, vou chamar x' para você saber que é a segunda coisa que eu vou descobrir. Esse x' então é a massa do meu soluto. Fazendo o cálculo, chegamos em 490 gramas de soluto. Agora que a gente já sabe que essa é a massa do soluto, põe aqui 490 gramas de soluto, x' para você descobrir quantos mols. Esse x' então nos fornece aqui a quantidade de mols, são 5 mols do nosso soluto. E observe que a gente chegou nesses 5 mols porque partimos desse 1 litro de solução. Por isso marcamos 5 mol por litro, alternativa correta. Se você é um tipo de aluno que tudo bem utilizar a fórmula, existe uma fórmula ou uma expressão matemática que te permite calcular mais rápido essa concentração molar. Essa daqui, molaridade que multiplica a massa molar do soluto é igual a 1.000, que é só um fator para corrigir a densidade, que multiplica a densidade, que multiplica o título. Só lembrar de colocar as coisas nos lugares corretos. Então, a molaridade que multiplica 98 é igual a 1.000, que multiplica a densidade, que é 1,4, que multiplica o 35%. A gente tem que colocar 35%. Bom, essa conta aqui, você vai cancelar esses dois zeros aqui e esse aqui. E aí, você, continuando essa molaridade, você vai chegar em esse 10, vai multiplicar o 1,4, vai dar 14. 14 vezes 35 dá 490, descendo 98 aqui. E você chega em 5 mol por litro. Como você também chegou resolvendo por regra de 3. Eu sempre gosto de dizer que você tem que ter a habilidade de responder das duas maneiras. Às vezes, lá na hora da sua prova, você enxerga um caminho ou outro. Se você conhece os dois caminhos, é possível você visualizar esses dois caminhos. Então, não se prenda a dizer não vou fazer por fórmula ou não vou fazer por regra de 3. Esteja aberto para fazer de qualquer uma dessas maneiras. Esse exercício fica por aqui. Se você acabou de chegar por aqui e tem interesse em resolver exercícios para estudar para as provas de vestibular, se inscreve nesse canal que está saindo com frequência vídeo com resolução de exercícios. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais!